Música Começa hoje a segunda chamada para o segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os estudantes que foram selecionados precisam comprovar as informações nas universidades onde vão fazer o curso. Caso não tenha sido selecionado em nenhuma das duas chamadas, o candidato pode manifestar interesse em participar da lista de espera que acontece nos dias 17 e 20 de julho. Nesta edição, o ProUni recebeu 1.340.000 inscrições para as 116.000 bolsas ofertadas. De Brasília, Leandro Alarcón. Música